Estamos de volta? Todo mundo foi viajar e você não? Sério? Sorte sua e bota sorte nisso, hein? Porque hoje, feriadão de 7 de setembro, a Marabras estará de portas abertas pra você com preços arrasadores. Preços especiais, viu? Só pra este feriado. Preço de custo. E sabe o que é mais legal? É que você pode escolher com calma e contar com o ótimo atendimento dos vendedores, já que hoje não tem muita gente. Muita gente foi viajar, você que ficou, ó, ganhou, hein? E quer conferir todas essas promoções? Então, fique ligadinho, passe na Marabras. Até porque a gente sabe, né? A nossa casa merece. Você que tá aí no sofá, curtindo os donos da bola, merece um sofá novo, uma TV maior pra toda a família curtir juntinha. Então é isso. Feriadão é na Marabras. Lembrando que as portas estão abertas aí com móveis e preços de custo. Tudo em 10 vezes, sem juros, pra você trocar tudo na sua casa. Não dá pra perder, né? Muito bom. Bem, e agora a gente muda de assunto, volta a falar de esporte, porque a gente vai conferir os resultados dos times aqui na região neste fim de semana. Na estreia da Copa Paulista de Futsal, o São José goleou o Jacareí por 7x1. E hoje, a equipe volta a jogar novamente, mas dessa vez pela Liga Nacional de Futsal, contra o São Paulo, fora de casa. No Paulista de Vôlei, o São José perdeu a primeira partida na competição. 3x7x2 para o Campinas, fora de casa. Já o Taubaté venceu a segunda. 3x7x0 sobre o Santo André. No Paulista de Basquete, o São José continua na liderança do Grupo B. No sábado, mais uma vitória. 74x65 sobre o Pinheiros. E o Jacareí perdeu mais uma. 87x68 para o Paulistano. Na Copa Paulista, o São José, apenas cumprindo tabela, perdeu para o Aldax por 2x0. No Paulista da 2ª Divisão, o Mantiqueira foi derrotado em casa para o Fernandópolis, por 4x3. E no Brasileiro da Série C, o Guaratinguetá venceu o Londrina, por 2x1. E pela primeira vez na competição, deixou a zona de rebaixamento. E o basquete aqui de São José continua muito bem na liderança do Grupo B. Carmo, excelentes resultados também no basquete esse ano, hein? O time que foi todo remodelado, por exemplo, do futebol feminino, com uma mudança grande, faz uma campanha impecável. Com uma derrota só, briga pelo primeiro lugar. A vitória sobre o Pinheiros foi, até de certa forma, surpreendente pela facilidade com que o time se impôs e ganhou o jogo. E agora tem um jogo dificílimo. Quinta-feira contra o Mogi, Maria Clara lá em Mogi, que é o jogo que define o primeiro lugar. O time ganhando, ele vai terminar em primeiro lugar. Essa fase classificatória, o que é muito legal. O Jacarei já era de esperar, perdeu mais um jogo, vai jogar realmente o rebolo aí do campeonato com muitas dificuldades. Mas o São José faz uma campanha acima daquilo que se imaginava no começo. Muito bom. Que é outra situação como o futebol feminino, não é, Carmo? Também. Começou desacreditado. Foi conquistando, foi conquistando, confiança. Trabalho extraordinário do Cris, começando como técnico de uma equipe profissional, um jogo, uma missão difícil, mas a montagem do time pelo Zé Geraldo, por ele, mostra que o caminho está realmente bem montado aí. Parabéns, portanto, aos meninos. E com relação ao futebol, teve uma outra notícia positiva, que o Guaratinga saiu da zona de rebaixamento, é isso, Carmo? É, o duro do Guará, Maria Clara, é não saber se o time vai jogar em Guará ou não vai, é Guará ou não é, mas jogou no Dario Rodrigues de Sábado, ganhou, ganhou um jogo difícil contra o Londrina. Londrina, vice-líder, por sinal. Tem tudo para escapar do rebaixamento. O próximo jogo é contra o Tom Benz, fora de casa, que também está ali meio que ameaçado, mas eu não sei, o duro é saber se o Guará é Guará ou não é Guará. Agora, a notícia ruim foi a derrota do Mantiqueira, né, que perdeu e está fora, neste momento, de condições de acesso. Está muito difícil a vida do Mantiqueira. Pois é, e para a gente finalizar rapidinho, o handball, os meninos que estão jogando no Catar, perderam hoje de manhã. E já vai disputar do quinto ao oitavo lugar. Maravilha. Mas era um resultado esperado. Muito obrigada, Carmo. Eu que agradeço, foi um prazer tê-la aqui. A gente encerra por aqui, quero agradecer muito vocês que estão em casa, que nos deram o prazer dessa companhia. E amanhã, Andressa está de volta, né, trazendo muitos presentes na bagagem para a gente, que a gente combinou com ela, muito doce de leite, queijo, pão de queijo, tudo de bom. Ótimo feriado para você, curta você que está passeando, você que está com a família, e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri